Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral e a todos que acompanham a 38ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Declaro reaberta a sessão da referida reunião. Então, solicito ao secretário-geral, por favor, que apregoe o próximo processo da pauta. Item 11 da pauta. Processo 45005792-2019-12. Assumo. Pedido de reconsideração interposto para a Energia da Rondônia, distribuidora de energia S.A., em face da resolução homologatória nº 2648-2019, que homologou o resultado do reajuste tarifário no ódio de 2019, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente e de outras providências. Diretora-relatora Elisa Basso Silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Boa tarde a todos. O contrato de concessão nº 2, de 2018, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energia da Rondônia, definiu a data de 13 de dezembro para a realização dos processos tarifários da referida concessionária de distribuição. Em 10 de dezembro de 2019, a diretoria colegiada da ANEL homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2019 da Energia da Rondônia, objeto da resolução homologatória nº 2.648, de 10 de dezembro de 2019, publicada no DOO em 12 de dezembro de 2019. Tempestivamente, em 23 de dezembro de 2019, a Energia apresentou o pedido de reconsideração em face da resolução homologatória nº 2.648, de 2019. Em 13 de janeiro de 2020, na sessão de sorteio público ordinário nº 1, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 30 de janeiro de 2020, por meio do memorando nº 23, minha assessoria solicitou à SGT a análise dos argumentos e fundamentos do pedido de reconsideração da Energiza. Em 7 de fevereiro de 2020, por meio da nota técnica nº 15, a SGT apresentou a análise dos aspectos técnicos e demais esclarecimentos, visando contribuir para a decisão do pedido de reconsideração e opinando pelo seu indeferimento. Em 10 de março de 2020, por meio do despacho 701 de 2020, a diretoria colegiada da ANEL aprovou os resultados de fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC e a então Centrais Elétricas de Rondônia, S.A. Seron. Em 17 de março de 2020, por meio do memorando 75, minha assessoria solicitou à SGT manifestação complementar em decorrência dessa decisão, o que foi esclarecido por meio do memorando 208, de 30 de setembro de 2020. É o relatório. Temos a sustentação oral do representante da empresa, o Sr. Frederico Acom. Bom dia, Srs. Diretores, Sra. Diretora, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário e demais presentes. Nossa sustentação oral trata do pedido de reconsideração da ANEL da Rondônia no âmbito do seu processo tarifário do ano de 2019, que, em síntese, requeriu, solicitou, que fossem reconhecidos os valores da CVA que não foram incluídos em processos tarifários em anos anteriores. Como esse processo foi incluído inicialmente no bloco de pauta, nós tivemos acesso à minuta do encaminhamento que estava sendo dado pela diretora relatora. No nosso entendimento, alguns aspectos, alguns pontos fundamentais deixaram de ser considerados e esse é o objetivo da nossa sustentação oral. Inicialmente, nós destacamos que recentemente foi publicado o despacho 701 de 2020 da ANEL, que, dentre outros, determinou que a SGT refizesse, recalculasse os valores da CVA entre os anos de 2010 e 2014 da distribuidora. Na sequência, recentemente, cerca de um mês atrás, a distribuidora também recebeu o ofício 233 da SGT, que também informou ter observado um erro de cálculo na CVA e também determinou e indicou o recalco da CVA do ano de 2018. Ou seja, de modo geral, o nosso entendimento é que a ANEL tem constantemente trabalhado e reavaliado os valores da CVA, tendo quando encontrado erro ou algum vício em sua aplicação, tem determinado o recalco. Então, assim, no nosso entendimento, o nosso pedido trata tão somente de expandir essa análise para um outro horizonte de tempo que ainda não tem sido considerado, que não está sendo considerado nesse processo tarifário. De modo geral, como os senhores sabem, a CVA é um direito garantido da distribuidora e a gente entende que ele deveria, sim, ser reavaliado sempre que fosse encontrado o erro, até mesmo para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Acho que, dando sequência, tanto na nota técnica disponibilizada pela CGT, quanto na minuta de voto disponibilizada, foi sentado um parecido à Procuradoria do ano de 2008 que indicaria que a distribuidora não teria direito a esse recalco, essa reanálise da CVA de processos tarifários de anos anteriores. Nesse sentido, nós achamos importante também destacar um entendimento mais recente, um parecido à Procuradoria do ano de 2015, num processo da distribuidora Light, que também analisou de forma bem semelhante o recalco, a necessidade de recalco dos valores da CVA não incluídos em processos tarifários em 2018. E aqui, peço licença aos senhores para destacar, ler um pequeno trecho desse parecido à Procuradoria, o parecer 244 de 2015, que também tratou de um caso bem semelhante, e que, assim, trago aqui as palavras da própria Procuradoria. Em linhas gerais, a SRE acolheu a alegação de que o repasse tarifário das faturas do contrato com a Norte Fluminense no ano de 2008 foi feito de forma equivocada, com aplicação duplicada pela Selic. Ademais, de ofício, a própria SRE verificou que no processo tarifário de 2011 também houve inadequação no repasse feito na CVA Energia, ou seja, nesse parecer ele analisa um caso totalmente idêntico, um caso análogo ao caso da distribuidora Energia da Rondônia, tratando de equívocos, valores da CVA que deixaram de ser considerados em processos tarifários anteriores. Na sequência, no mesmo parecer, a Procuradoria continua. O que cabe à Procuradoria é dizer se ainda é possível efetuar de ofício ou a pedido do agente a retificação desses valores em fase do prazo decadencial de 5 anos estabelecido no artigo 54 da Lei 9784. No parágrafo seguinte, o parecer traz o seguinte entendimento. Atendendo-me exclusivamente à questão do prazo decadencial, parece-me não remanescer dúvida quanto à não caracterização da decadência em relação aos dois itens retrocitados, nos quais se procedeu à correção dos valores de repasse na CVA relativos ao contrato firmado pela Light com o titular da UTE Norte Fluminense. E, por fim, concluiu a Procuradoria. Conforme já ressaltado no presente opinativo, a revisão do cálculo da CVA Energia da Light desde o ano de 2006 não encontra ópice no artigo 54 da Lei 9784, de modo que a ANEL não só pode, como deve proceder ao recálculo do repasse tarifário no valor do contrato de compra e venda de energia. Ou seja, senhores, nesse parecer mais recente da Procuradoria, que também analisou as questões referentes à CVA, a conclusão da Procuradoria foi no poder devia da agência de reefetuar essa análise e recalcular os valores da CVA de anos pretéritos, desde que não ocorrida a decadência, que seria o prazo de 5 anos estabelecido na Lei 9784. Ou seja, que é exatamente o mesmo caso da distribuidora Energia da Rondônia, foi o pedido feito no âmbito do pedido de reconsideração para o recálculo de valores da CVA dos últimos 5 anos da distribuidora. Ou seja, senhores, de modo geral, a gente entende que seria talvez necessária uma análise da Procuradoria no caso concreto para que fosse resguardado o direito da distribuidora de ter o seu recálculo da CVA, pelo que o nosso pedido hoje seria para que o processo fosse retirado de pauta para que pudesse analisar esses aspectos, todos esses recálculos de CVA que vêm sendo indicados pela NEL dos anos de 2010 a 2014, no Espaço 701, e também do ano de 2018, pelo ofício 233, que também fosse avaliado e reconsiderado o pedido da distribuidora para o recalco dos seus valores de CVA do ano de 2014. Obrigado, senhores. Bom dia a todos. Obrigado. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da Energiza Rondônio, o senhor Frederico Acon, e passo a palavra à Procuradoria da ANEL. Muito obrigado, senhor diretor-geral, diretor Elisa, muito obrigado a Frederico. Bem, toda a sustentação oral agora estão pedindo o parecer da Procuradoria, e caso isso se concretize, a Procuradoria dará muitos pareceres a mais. Nesse caso aqui, em específico, foram citados pareceres da Procuradoria, e não tem como a Procuradoria não deixar de se manifestar. Só queria registrar que não temos qualquer problema, inclusive é importante que seja dessa forma, que a própria diretoria tenha a sua convicção com base no assessoramento jurídico dos seus assessores, em que não tem nenhum problema não se pedir parecer, como foi aqui no caso. Até porque o próprio voto da relatora, que já foi disponibilizado anteriormente, ele está calcado em pareceres da Procuradoria que foram citados pela SGT. E aqui, senhores diretores, eu queria manifestar uma preocupação minha, preocupação minha, Luiz Eduardo, no seguinte sentido, esse tipo de assunto, já vivi há 10, 12 anos atrás, em embates ainda com a então SRE, no sentido de, se após finalizado um processo tarifário, se no ano seguinte a empresa poderia pedir alguma reconsideração de algum valor calculado errado naquele processo tarifário. É exatamente do que aqui se trata. O passado, ele tem que ter previsibilidade. Não podemos estar a todo momento voltando aos processos tarifários anteriores para verificar se um elemento foi considerado certo ou errado. A distribuidora, ela é responsável pelas informações que presta, e o momento para essa correção é até o pedido de reconsideração. Uma vez homologada a tarifa, exceto em casos de ilegalidade, de violação frontal à lei, não há que se revisitar esse retroativo. E me parece aqui ser exatamente o caso. O que há, não há que se falar se está entrando nessa análise de decadência e tem que pode se revisitar todos os últimos cinco anos. Qual é a previsibilidade que o consumidor vai ter em relação a isso? Então, todas as distribuidoras vão poder estar auditando todas as contas e o Anel também, por sua vez, vai estar auditando o passado continuamente e trazendo surpresas. Não é razoável, além de não ser juridicamente possível. O Instituto aqui a ser aplicado é o da preclusão. E o PRORET, ele prevê, salvo engano, expressamente disposições nesse sentido de acarretar a preclusão a esse tipo de pleito como está sendo trazido agora. Então, são pleitos em relação ao ano 2014 e 2018 que teriam sido formulados em 2019. Não há que se falar em decadência, não se está diante de ilegalidade. está assim, está-se sim diante do Instituto da preclusão, então, a posição da Procuradoria. Nesses casos, com base em todos os seus precedentes, é no sentido de se negar provimento ao pedido. Obrigada, Luiz Eduardo. Bom, senhores diretores, tendo em vista que o processo já estava em decisão em bloco, né, disponível desde a última quinta-feira, eu vou dispensar a leitura do voto, mas eu vou aqui destacar alguns dos principais pontos desse pedido de reconsideração. Acho que, em síntese, o principal questionamento da Energiza Rondônia, conforme foi apresentado agora pela sustentação oral realizada pelo Frederico Acon, ela envolve esse recalco do CVA referente ao processo tarifário do ano de 2014. E aí, em seu pleito, a distribuidora alega que após a aquisição da distribuidora pelo grupo Energiza, que aconteceu em 2018, foi contratada uma consultoria especializada que avaliou que a CVA, que foi homologada no reajuste lá de 2014, não estava adequada. Com a conclusão desses trabalhos dessa consultoria, eles identificaram uma diferença de cerca de 30 milhões de reais e que eles estão pleiteando agora, em face de recurso, ao reajuste tarifário realizado em 2019. Eu, como colocado no voto que já está disponível, o meu voto, ele é no sentido de indeferir esse pedido, como o Luiz Eduardo colocou muito bem, disse muito bem aqui na sua fala, o prazo recursal, ele objetiva essa segurança jurídica, tanto para os usuários da energia, como também para as concessionárias, senão a gente ficaria com esses prazos em aberto, indefinidamente. no pedido específico da Energiza, a empresa não descreveu o ponto específico no cálculo da CVA, que ela reputa estar ilegal, ela pede para abarcar inúmeros itens da CVA, CDE, uso, CDE, energia, pró-inf, enfim, entre outros. Então, esse pedido, ele pede uma reapuração completa de CVA daquele período. E aí, na sustentação oral, o Frederico Acon, ele até colocou que ele fez referência a um despacho da ANEL, que foi o despacho número 701, que determinou que a SGT refizesse o cálculo da CVA de 2010 a 2014, e também sobre esse ofício 233 da SGT, que reavalia o cálculo da CVA de 2018. Mas eu acho que cabe um esclarecimento que esse despacho 701, ele trata de resultados de fiscalização e de reprocessamento mensal nos benefícios da CCC. Então, essa fiscalização, ela tem repercussões nesse cálculo da CVA. Então, os cálculos da CCC e da CVA Energia, eles têm que estar alinhados, por isso o ofício 701. Então, ele trata de recálculo da CVA para poder fazer esse tipo de correção. Aqui, diretores, eu não vou mais entrar em detalhes, visto que o voto já estava disponível, eu entendo que o adequado aqui é a gente indeferir, propõe por esse indeferimento, visto que não estão contestando nenhum item específico da CVA, eles pedem um recálculo total, que isso não faz, não está de acordo com a forma de atuação da agência. Então, eu não acredito que seja oportuno nem conveniente essa reapuração, como tem sido pleiteado, justamente por causa dessa segurança jurídica, que é uma diretriz muito cara para o setor de distribuição de energia como um todo. Feito esses comentários, eu vou passar, então, direto ao dispositivo de voto, que, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.005792 de 2019, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Energiza Rondônia, distribuidora de energia S.A., em face da resolução homologatória número 2.648, de 10 de dezembro de 2019, é o voto. Em discussão? Também entendo, conforme a diretora Elisa bem colocou, que não se mostra adequada a revisão da CVA de 2014 em 2020, a concessionária, nesse caso, ela não pode se eximir da responsabilidade de verificar os resultados. E aí, não pode vir com a alegação genérica de que há uma necessidade de uma revisão por inconsistência e, sem identificar essas inconsistências que, de forma categórica e que, em grande medida, podem, inclusive, ser resultado de dados que foram encaminhados pela própria distribuidora. Então, assim, é difícil prosperar, seria muito ruim prosperar esse tipo de tese e traria grande segurança para os processos tarifados. Então, nesse sentido, o voto da diretora Elisa está cristalino. Senhores diretores, não me parece, e só corroborando com a fala do outro procurador, não me parece adequado entender que a privatização, ela teve o condão, assim como teve uma cláusula específica com relação à reabertura da base blindada, a reabrir todos os prazos que precluíram e os prazos que prescreveram de toda a concessão no sentido de ir em busca de uma caça ao tesouro. Então, a gente tem que entender, primeiro, que segurança jurídica, ela assiste aos dois lados. Contrato, assiste aos dois lados. Direito, como evocado, assiste também aos dois lados. É uma balança, é uma balança de equilíbrio. Então, não me parece muito adequado, razão pelo qual entendo como muito oportuna, justa, a decisão, na hora que estará proferida por esse colegiado no sentido de indeferimento do pleito. Em votação, voto conforme proposta da relatora diretora Elisa. Acompanhe a relatora, senhores diretores. Eu também acompanho a proposta de voto trazida pela diretora Elisa. Também acompanho a relatora e assim proclamo que por unanimidade dos votantes a diretoria Daniel decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Energiza Rondônia Distribuidora de Energia GSA e faça em faça resolução homologatória 2648 2019 e aprovou o reajuste tarifário anual de 2019 da distribuidora e de outras providências. Próximo processo. item 3 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Interligação Elétrica Tibagi SA sobre aprovação de alteração da localização do novo pátio 230 KV da subestação Rosana como solução técnica equivalente à alternativa de referência estabelecida no contrato de concessão número 26 barra 2017 diretor relator original Elisa Bastos Silva diretor relator com voto vista Efraim Pereira da Cruz senhores diretores esse processo ele já teve sobre a relatoria da doutora Elisa na sequência teve um voto vista do então diretor Sandoval naquele momento nós solicitamos vista do processo e que ali nós nos inclinamos para uma decisão em que nós separaríamos os dois ambientes decisórios da agência pelo processo que ora se pauta a gente observa que a doutora Elisa ela passou diretamente ao mérito da questão como um caminho alternativo o doutor Sandoval teve o seu voto com alguns acréscimos de tomada de decisão e aqui a gente vai tentar trazer aqui um ponto de reflexão no voto que agora a gente inicia aqui a leitura eu vou tentar fazer uma leitura simplificada do dispositivo para a gente já poder ter uma noção e trazer todo mundo para a mesma régua no relatório R3 emitido em agosto de 2015 a CETEP indicou a mesma localização a mesma localização como a mais viável para a instalação do novo pátio da SR Osana contudo em junho de 2016 durante os preparativos para o referido leilão a ISA CETEP emitiu nova versão do relatório R3 alterando a localização indicada para o futuro novo pátio da SR Rosana para a área distinta com a justificativa de que os processos erosivos no solo da localização A imporiam maiores dificuldades de execução das obras e problemas com a operação dos equipamentos de forma que novos custos foram adicionados ao cálculo da receita teto do lote majorando-a em relação a receita que resultaria na alternativa original a nova localização ela passou a ser denominada de localização B e todos lembram que inicialmente a gente tinha a questão da localização A que é o grande ponto central aqui do nosso voto e que a gente pretende discorrer aqui já na sessão pública do leilão 05 de 2016 que ocorreu em 24 de abril para surpresa a Isacetep sagrou-se vencedora do lote 5 com o valor de receita anual permitida com deságio na ordem de 32,2% ao valor teto estabelecido no sertane e daqui a pouco a gente vai entender o porquê da palavra surpresa a interligação hidrelétrica Tibagi empresa integralmente controlada pela Isacetep celebrou o contrato de concessão número 26 de 2017 em 11 de agosto de 2017 com previsão de entrada em operação comercial é importante guardar essa data em agosto de 2021 ou seja a previsão para a entrada dessas instalações pelo leilão está para agosto de 2021 é a obrigação contratual da interligação elétrica Tibagi destaca-se que o edital estabeleceu o prazo de 120 dias para a transmissora apresentar a anel o projeto básico e assim naturalmente a anel tinha 90 dias para que fosse feita a entrega em 20 em 12 de novembro perdão em 12 de novembro de 2019 a IET Bagi justificou que a partir da adoção de alternativas técnicas e aqui é a surpresa qual seja a implantação de uma substação compacta GIS foi possível alterar o seu posicionamento para a localização A devido a redução na utilização do espaço sem qualquer interferência na parte do terreno afetada pelo processo erosivo citado citado na versão final do relatório 3 que ora também foi feito pela ISA CETER argumentou ainda que vem tratando o tema com a ANEL e o ONS desde a apresentação da primeira versão do projeto básico e nas reuniões trimestrais de gestão contratual assim considerando possível alterar a localização com adoção de soluções com desempenho elétrico equivalente ou superior àquele proporcionado pela alternativa de referência reiterou solicitação de aprovação da ANEL para mudança de localização o que ora a própria empresa havia condenado no R3 o que ensejou uma classificação no edital do leilão como algo vinculante até esse momento a análise de conformidade do projeto básico vinha sendo tratada no âmbito do processo 48.500 5191 de 17 no entanto diante das repercussões do fato na gestão do contrato a SCT instaurou em 19 de novembro de 2019 o presente processo administrativo em 11 de dezembro de 2019 a IET Bagi solicitou a SCT a flexibilização dos requisitos estabelecidos no submódulo 24.3 do procedimento de rede de forma a considerar a falta de aprovação do projeto básico como uma pendência não impenditiva própria possibilitando desta forma a emissão dos termos de liberação para testes os que a gente chama de TLT e operação comercial não foi por acaso essa tomada de pedido por parte da IET Bagi se deu em razão de que o operador nacional do sistema não emitia os TLTs porque quando observou as instalações versus contratos versus o contrato de concessão percebeu que havia cláusula vinculante da localização o que naturalmente não foi cumprido pela concessionária então a concessionária vem com argumento para a SCT pedindo flexibilização dos requisitos de tal forma a ter o TLT argumentou em seu favor que a localização do novo pátio não apresentaria riscos à operação e que a entrada em operação da subestação traria benefícios ao sistema e que não havia discussão sobre a qualidade a confiabilidade técnica da solução hora implantada vejam que o que realmente impedia o TLT não diz respeito a confiabilidade do sistema não diz respeito a ganhos sistêmicos diz respeito a descumprimento contratual diz respeito a o que nós vamos enfrentar daqui para frente se houve ou não houve por parte da Isacetep e da Ietbagi o descumprimento do que a gente chama de possibilidade de frustração competitiva no leilão não é demais repetir que quem fez o relatório e disse que lá não se poderia instalar foi a própria Isacetep então em 16 de dezembro de 19 a Ietbagi requeriu a ANEL a concessão da medida cautelar para que seja determinado ao ONS a emissão dos TLs dos termos de liberação para testes e operação da S. Rosana e ao menos provisoriamente até que seja analisado e aprovado o projeto básico também requeriu que o projeto básico seja declarado aprovado ou que seja determinado o prazo de 30 dias a SCT para sua aprovação vejam que no rito normal daquilo que apregou o nosso regulamento esse extremamente rígido mas ao mesmo tempo louvado pelo setor elétrico brasileiro e sobretudo por algumas agências internacionais de risco a Isacetep uma vez observando que o regulamento não estava atrelado às suas necessidades se insurge com esse colegiado no sentido de primeiro obrigar o operador a soltar o TLT e segundo da prazo de 30 dias a SCT para sua aprovação finalmente em fevereiro de 20 a SCT se posiciona por meio da nota técnica número 100 pela impossibilidade de considerar a instalação tal qual construída como configuração alternativa equivalente pois de acordo com anexo 605 do edital número 5 de 2016 a localização da subestação e a construção do circuito subterrâneo eram elementos obrigatórios do objeto licitado vejam senhores diretores que a obrigação aqui ela se deu com um único objetivo como a Isacetep que fez o R3 apontou para a EPE que não haveria possibilidade alternativa outra o mecanismo de se encontrar competitividade e igualdade entre os participantes foi com que nós estabelecêssemos que aqueles itens eram obrigatórios assim todos partiriam de uma mesma régua todos partiriam sem nenhuma informação privilegiada tal conclusão ocorre dezenove meses após a IET Bagi apresentar as considerações da SCT acerca da solução proposta assim considerando a impossibilidade de realizar avaliação de equivalência técnica a SCT indagou a Procuradoria Federal se tais fatos ensejam a instrução de processo de extinção de contrato de concessão e ou demais combinações jurídicas ou se é possível o seu saneamento também com combinações aplicáveis de forma que possam ser administrados como medidas de gestão contratual ressalta-se que até esse momento questionava-se a viabilidade técnica do empreendimento de modo que as questões comerciais e de descumprimento contratual não havia sido expressamente julgado em resposta a Procuradoria se manifestou por meio do parecer 87 de 20 indicando que ao utilizar informação privilegiada para fazer lance menor e posteriormente construir a substação na localização A a IET-BAGI pode ter frustrado o caráter competitivo do certame o que por sua vez pode atrair invalidade do leilão e para o próprio contrato por caracterização de vício de origem a Procuradoria não poderia entender diferente haja vista que conforme nós falamos lá atrás quem fez o R3 a ISACETEP quem condenou a localização A a ISACETEP quem foi a empresa de pesquisa energética dizer que não poderia ser feito lá na localização A por questões erosivas de solo a ISACETEP com isso ela fez com que o planejador do setor elétrico brasileiro calçasse no edital do leilão justamente para dar direito de igualdade de competição a todos que a localização que deveria ter sido feita que deveria ser feito aqueles equipamentos deveria ser no local B diferente dos demais leilões em que a gente deixa as alternativas abertas onde o empreendedor alívio critério em busca da melhor tecnologia e do melhor custo para o setor elétrico porque o leilão dito de outra forma busca isso aliás parece até um negócio bem interessante que hoje mesmo nós estamos aqui a tratar de dois objetos de leilões justamente na semana que o prêmio Nobel de economia foi para os autores que utilizam os processos da teoria de leilões para a prática de leilões mais eficientes no setor não só no setor elétrico mas no todo e vejam que aqui o que a EPE juntamente com a ANEL buscou foi justamente dar o equilíbrio na participação dos concorrentes o que na sequência a ISACETEP ganha o processo e volta justamente lá naquela localização lá onde verdadeiramente ela mesma havia falado que não poderia ter sido construído e que não poderia construir e que levou o planejador a mudar o seu planejamento então é um ponto que a procuradoria colocou como crucial que poderia naturalmente ensejar vício de origem em 2 de outubro de 2020 por meio do ofício 13 o Ministério de Minas e Energia solicitou as devidas providências por parte da ANEL no que se refere a necessidade de integração das instalações sob responsabilidade da IETBAGI devido aos aspectos regionais e sistêmicos vejam que o operador em momento anterior já havia dito que a integração desses equipamentos ao sistema interligado nacional tende a melhorar a confiabilidade e é natural que assim responda o operador mas aqui nós não estamos a falar se o equipamento é ou não essencial se melhora ou não melhora o desempenho do setor elétrico brasileiro nós estamos a julgar outra componente nós estamos a julgar uma coisa que antecede a essa pergunta porque dito de outra forma todo o equipamento que vem da redundância vem dar caráter de segurança para o setor elétrico ele é bem-vindo ele tem a sua necessidade então novamente a gente aqui reafirma o nosso propósito que nessa sentada nós estamos aqui a deliberar o que verdadeiramente deve ser deliberado por esse colegiado neste momento o processo senhores diretores eu passo direto a fundamentação tendo em vista que já teve sustentação oral e também já teve pronunciamento da procuradoria o processo segmenta-se na avaliação da possibilidade do acolhimento o que foi pedido pela IAT-BAGI da concessão de medida cautelar para que seja determinado ao operador a emissão dos TLCs ao menos provisoriamente até que seja analisado e aprovado o projeto básico e para que requeriu que o projeto básico seja declarado aprovado ou que seja determinado o prazo de 30 dias para a SCT em segundo o requerimento pede o requerimento administrativo pede sobre aprovação de alteração da localização do pátio em 230 da SR usana como solução técnica equivalente alternativa de referência estabelecida no edital 005 e no contrato de concessão 26 e por último pede que a proposta de celebração de termo aditivo ao referido contrato de concessão com redução de receita com ajuste bilateral e alternativa a instauração de processo para apuração da invalidade do resultado do leilão 005 lote 5 e desfazimento do respectivo contrato de concessão por anulação em vista de passivo frustração de caráter competitivo do certame por parte da interligação elétrica tibagi veja que no próprio pedido já uma declaração quase que automática de culpa o presente voto vista abordará as três questões nas sessões que a gente segue primeiro em que pese a gente no primeiro voto ter uma deliberação de mérito no segundo voto vista do doutor sandoval declarar prejudicada a questão da cautelar eu ainda aqui por força do hábito nós vamos enfrentar algumas questões da cautelar né da concessão da medida cautelar para emissão do tlt e operação comercial até aprovação do projeto básico quanto ao requisito da fumaça do bom direito este não se mostra presente e que embora eu vá discorrer abaixo acerca da necessidade de avaliação em primeira instância administrativa por parte da CEL a leitura das exposições do edital nos leva a compreender que a localização da subestação Rosana não poderia ser alterada ou seja contrariando a avaliação da IET-BAGI cujo interesse é no sentido contrário veja bem senhores diretores todas as respostas da SCT são negativas a esse ponto o contrato rege de forma diferente ou seja não há fumaça do bom direito aqui se um dia nós pensássemos em conceder uma cautelar veja o que está escrito na configuração básica no entanto nesta proposta de configuração alternativa a transmissora não tem liberdade para modificar dois pontos níveis de tensão distribuição de fluxo de potência em regime permanente e a localização da subestação Rosana do exposto o pedido cautelar não preencheria e não preenche os requisitos autorizativos e deve ser negado quanto ao perigo da demora conforme eu avisei lá atrás e trouxe no voto a operação comercial desta empresa desta concessão deste ativo está previsto para agosto de 2021 e nós não devemos confundir perigo da demora com necessidade sistêmica os requisitos acauteladores eles estão relacionados ao empreendedor a segurança do empreendedor o empreendedor não demonstra nem fumaça do bom direito muito menos perigo da demora vejam que o contrato dele tem previsão para entrar em agosto de 2021 o perigo da demora não é sistêmico não é do operador nacional do sistema não é do sistema elétrico brasileiro até porque se assim fosse nós temos outros mecanismos para suprir o nosso sistema que não conceder cautelar fundamentando o perigo da demora para um agente então não me parece que nada das nenhum dos dois requisitos eu não vou nem falar da reversibilidade da decisão nenhum dos dois requisitos se enquadram e por si só não teria ambiente de acolhimento de cautelar com relação a competência da ANEL em aprovar a conformidade dos projetos básicos dos leilões no âmbito da agência a secretaria executiva de leilões CEL desenvolve atividade de apoio administrativo técnico à comissão especial de licitação CEL que é por sua vez encarregada de processar os leilões de compra de energia contratação de concessões e outorga de autorização de geração transmissão distribuição de energia elétrica conforme portaria 651020 e aqui no artigo primeiro diz o seguinte no inciso décimo solucionar eventuais divergências decorrentes da interpretação ou aplicação dos dispositivos editais 11 aplicar os proponentes ou as adjudicatárias inadimplentes em relação às obrigações estabelecidas no edital as penalidades de que tratos inciso 1, 2, 3 do artigo 87 da 866 dentre as competências da CEL cabe destacar as atribuições para solucionar eventuais divergências decorrentes da interpretação e aplicação das disposições do edital cabe observar que embora o inciso 11 da portaria 651020 cite apenas avaliação de eventuais inadimplências de obrigações do edital chega-se à conclusão de que compete a CEL avaliar o cumprimento dos deveres do contrato já que o dispositivo faz expressa menção ao artigo 87 da 866 que prevê sanções especificamente para fins de inexecução parcial totalmente do contrato assim tendo em vista as competências delegadas pela diretoria da ANEL na portaria 6510 compreendo que o processo deve retornar a área técnica para julgamento em primeiro grau administrativo destaco que no âmbito da agência estão vigentes diversas portarias de delegação de competência essas por um lado organizam as atividades internas assim constituindo um verdadeiro rito processual e segregando instâncias administrativas por decorrência exatamente disso do ponto de vista externo as delegações constituem verdadeiras garantias processuais dos agentes de tal forma que possam aqueles eventualmente insatisfeitos com uma decisão administrativa recorrer a instância superior administrativa com recurso apropriado não atender ao rito processual estabelecido pela portaria 6510 implica rigor em risco a lisura do processo administrativo vez que pode nos afastar do devido processo legal princípio devidamente previsto como um direito constitucional fundamental cláusula pétrea na nossa constituição tratar-se a do que é denominado por supressão de instância irregularidade processual na qual uma instância superior decide uma questão não examinada no primeiro grau ou que retira do interessado a possibilidade de interpor mais de um recurso administrativo por essas mesmas razões fala-se em juízo natural aquele previamente definido para julgar um caso de acordo com as regras estabelecidas como âmbito geral garantia igualmente constante nos direitos fundamentais estabelecido portanto as delegações da CEL essa constitui-se como um juízo natural do caso em tela transpassar por essa competência sem exigir o devido julgamento por parte da área implicará na minha compreensão e ofensa ao próprio direito da defesa o que ao fim incidirá em nulidade processual veja que a gente está falando em rede base veja que qualquer consumidor pode entrar com recurso contra esse processo nessa hipótese caso sobrevenha uma decisão desfavorável essa facilmente conseguirá anular todos os atos processuais tal situação deve ser evitada como medida de proteção às garantias processuais naturalmente a gente sabe que tem a regra de quem pode mais pode menos mas não é o desejável para essa casa alegar que esse colegiado pode tudo é desrespeitar o princípio administrativo e de competência que nós estabelecemos para esta casa neste âmbito cabe reiterar pelo item 1.2 da configuração básica do edital que a utilização pelo empreendedor de outras soluções que não há de referência fica condicionada à demonstração de que a mesma presente desempenho elétrico é equivalente ou superior àquela proporcionada pela alternativa de referência já com relação à transmissora não tem liberdade para modificar o item C a localização da subestação e conforme eu coloquei para os senhores com a clara e nítida vontade do planejador atendendo o que o projetista do R3 falou não poderia ser construído naquela localização de acordo com os relatos dos fatos verifica-se que a questão principal se pauta sobre a possibilidade de alteração da posição da subestação Rosana objeto do contrato de tal forma que é imperioso destacar se cabe a céu avaliar as divergências decorrentes da interpretação ou aplicação das disposições referidas no edital conforme expressamente disposto em suas atribuições uma vez sanada a divergência qual seja a localização a que se refere o edital e o polígono destacado no relatório R3 ou pode-se considerar qualquer terreno em área contígua a subestação Rosana dentro do terreno de propriedade da Rio Paranapanema S.A. localizado no município Diamante do Norte Estado do Paraná a figura abaixo que eu trago no voto sintetiza mas também já estava no ambiente do voto da doutora Elisa e do doutor Sandoval então senhores diretores a meu ver o que naturalmente e aqui me passa a simplificação do voto e que também foi bem exposado pelo parecer da procuradoria nós temos um ambiente que precisa ser resolvido sobre a questão da frustração da competitividade o que naturalmente é uma decisão que deverá ser tomada pela CEL em ambiente de processo licitatório no caso aqui um leilão diante do exposto encaminho o voto no sentido de negar o requerimento administrativo interposto pela IET Bagi no qual se requereu a aprovação da alteração da localização do pátio da Rosana como solução técnica equivalente alternativa do edital 05 e no contrato de concessão 26 em etapa anterior a manifestação por parte da CEL acerca do cumprimento das obrigações estabelecidas no edital que vieram eventualmente a frustrar o caráter competitivo do sertano em que pese uma vez deliberado pela CEL esse mesmo pleito se a CEL negar o processo e entender que houve o caráter competitivo de forma ter sido restrito se o caráter competitivo ele foi frustrado se a CEL entender dessa forma e partir para um vício de origem aí sim pode o concessionário subir o processo para a diretoria em recurso de reconsideração em recurso administrativo perdão então senhores diretores sigo também para cá para parte do estabelecimento do acordo bilateral a qual de forma muito sim de forma muito apassando eu vou dizer para os senhores que não discordo de uma análise e de uma possibilidade de termos uma adequação ao que ora foi proposto desde que supridas as fases que merecem ser supridas se nós tivermos as decisões em primeira instância no ambiente adequado em que é possível entender que não houve frustração caráter competitivo e que as nossas áreas técnicas decidirem em primeira instância que há possibilidade de aceitação de um plano alternativo com redução de rápido o primeiro ponto é que naturalmente a priori não haverá recurso a esse colegiado e a decisão lá será tomada se as áreas não acatarem e entenderem que houve a restrição de competitividade e portanto não há que se falar em plano alternativo isso subirá para a diretoria num rito assim como nós negamos todas as nossas cautelares assim como nós negamos e mandamos instruir os processos para que tenha decisão no âmbito competente e aí sim o agente recorra caso uma negativa aqui nós estaríamos a dar um salto a pularmos algumas instâncias o que a meu ver não é o desejado e não prestigia o devido processo se todos os agentes quando perceberem que as áreas técnicas encaminharão pelo sentido de negativa partirão automaticamente para recursos administrativos como esse para determinar as áreas técnicas que façam algo que a priori já havia sido conduzido havia sido conduzido pelo rito ordinário se a área vem conduzindo pelo rito ordinário não há que nós do colegiado ficarmos prestigiando requerimentos que buscam um salto em todos os procedimentos se a senhora aceitarmos isso por entendermos que há amorosidade nas nossas áreas há outro erro a ser corrigido e que não deve ser dessa forma se nós aceitarmos porque é a solução mais adequada e por entendermos que esse colegiado por poder menos pode por poder mais pode menos também a gente vai ter que repensar parte do regimento interno da casa então eu diria que entendo a posição de proposta que segue a tese do Kluibergen entendo a posição de caminhos alternativos com redução de rato mas entendo que uma fase do processo ela precisa ser superada nós precisamos ter um julgamento adequado e aqui com todas as venhas ao posicionamento jurídico do processo no sentido de que é possível só buscar a perseguição penal com mecanismos adequados o que se busca no processo administrativo não é isso o processo administrativo ele tem elementos suficientes para tomar uma decisão de processo licitatório um processo de leilão e concordo e corroboro veementemente que outros processos não é a competência dessa casa o qual até há sugestões de encaminhamento de voto da lagra do diretor Sandoval mas também nós não devemos nos furtar a uma decisão administrativa na nossa área competente quanto ao processo do leilão em âmbito administrativo não quero entrar no mérito de esfera penal não nos cabe não é competência dessa casa não é minha competência como diretor de uma agência nacional de energia elétrica não é nossa competência o que nós estamos aqui é apenas avaliar o rito administrativo e o rito administrativo ele precisa ser avaliado ele não precisa ser superado com um acordo até porque para eu superar com um acordo eu tenho que ter uma decisão sobre ele eu preciso saber se foi frustrado se não foi frustrado e se a resposta sim foi frustrada eu posso ainda com o caráter de frustração competitiva eu posso emular um acordo ou não foi frustrado o caráter competitivo ok eu posso emular um acordo tá bem posso emular um acordo pode em que condições aí nós passaremos sim a fase de pensar no requerimento administrativo então senhores diretores por hora nego o recurso administrativo entendo que devemos encaminhar o processo às instâncias adequadas e nenhum dos pontos colocados tanto pelo diretor sandoval quanto pela doutora elisa estão prejudicados haja vista que esse colegiado ainda terá oportunidade de apreciar no ambiente adequado e na instância de recurso adequado então senhores diretores diante do esforço e considerando que consta no processo número 48.500 5876 de 2019 pra 56 voto por negar a concessão da medida cautelar pleiteada pela interligação elétrica Tibagi por não estarem presentes os requisitos autorizadores negar no mérito o requerimento administrativo interposto pela IET Tibagi sobre aprovação de alteração da localização do novo pátio em 230 da S. Rosana como solução técnica equivalente alternativa de referência estabelecida no edital 005 e no contrato de concessão 2617 em etapa anterior a manifestação por parte da CEL acerca do cumprimento das obrigações estabelecidas no edital que vierem eventualmente que vieram eventualmente afrustar o caráter competitivo do certame por último encaminhar os autos do processo a comissão especial de licitação CEL com vistas ao julgamento em primeira instância administrativa do requerimento administrativo protocolado pela IET Baggi e para decisão acerca da frustração do caráter competitivo e consequentemente nulidade ou eventual convalidação do lote 5 do leilão 05 de 2016 é o voto senhores diretores em discussão esse é um dos processos só uma questão de ordem aqui eu tenho que seguir aqui o formalismo o rito esse é um voto vista o diretor faz o voto vista o diretor do aval já fez o dele mas a relatora da matéria é a diretora Elisa então assim como conduzi pela manhã antes de subter a matéria à discussão eu questiono a diretora relatora a diretora Elisa sobre sua manifestação diante do proferimento desse voto vista Obrigada diretor André pela oportunidade bom acho que no meu voto condutor o meu encaminhamento naquele momento ele foi no sentido de tratar o mérito né a gente nem entrou nos aspectos de medida cautelar porque já estávamos tratando o mérito e aí esse é um ponto que eu acho muito relevante porque é exatamente o aspecto central aqui da discussão trazida pelo diretor Efraim visto que que a gente não em termos de fatos né não existe nenhum tipo de discordância né o que o que eu tentei trazer no meu voto lá atrás foi tratar o mérito e isso a gente faz recorrentemente em processos de medida cautelar que a diretoria entende que que pode resolver o mérito sem mesmo fazer a análise da cautelar e sem devolver o processo para a área né a diretoria ela não perde na minha visão a competência da análise do mérito se assim a gente entender a gente faz isso recorrentemente na semana passada tivemos análise de mérito e impedidos de medida cautelar isso acontece recorrentemente e eu não vejo que o agente perca a instância recursal né quando a gente toma esse tipo de decisão porque ainda cabe recurso né que voltaria para o colegiado mas especificamente em relação a esse processo só para trazer aqui uma contextualização é a gente tratou o mérito né para que a gente aprovasse para deferir né essa alteração de localidade aprovando a celebração de um termo aditivo né e com uma concordância formal e expressa da empresa e assim reduziria essa RAP a RAP da empresa de 13,5% né da RAP originalmente estabelecida então essa RAP que inicialmente era de 18 milhões ela passaria para 15 milhões né e também estabeleceu um desconto de cerca de 6 milhões que entraria na redução dessa tarifa na forma de parcela de ajuste no próximo ciclo tarifário eu entendo que esse meu encaminhamento ele é uma alternativa regulatória com menos riscos para o sistema elétrico né iniciar um processo para apuração de invalidade do leilão né e do próprio contrato de concessão para fins de posterior rescisão e realização de um novo leilão eventualmente poderia resultar em prejuízos para o sistema e dependendo do resultado né para o próprio consumidor e além disso não seria necessariamente a pior opção para a Isacetep porque haveria um ressarcimento pelas instalações já construídas na realização de um novo leilão e aí eu quero aqui só colocar um argumento que é uma base que fundamenta um pouco o encaminhamento de análise desse mérito como foi feito que é trazer aqui a base legal né tem o artigo 26 da lei de introdução às normas do direito brasileiro e ele diz o seguinte para eliminar irregularidade incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação de direito público inclusive no caso de expedição de licença autoridade administrativa poderá após oitiva do órgão jurídico e quando for o caso após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral celebrar compromisso com os interessados observada a legislação aplicável o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial então assim a gente tem uma base jurídica para isso e aí tem até um comentário a respeito disso o diretor Efraim citou aí o professor Milgron que ganhou o prêmio Nobel em teoria de leilão que é exatamente a minha área específica de atuação e aí eu vou pedir licença aqui também para citar o professor Egon que é da área do direito a área do diretor Efraim e quando ele fala do artigo 26 da lei de introdução às normas do direito brasileiro ele fala o seguinte logo existe um desafio que precisa ser enfrentado inclusive e especialmente quanto ao que se entende por legalidade nas negociações público-privadas pensar-se obsessivamente na letra da lei sem atenção ao que se passa em sua volta implica fechar as portas para o futuro troca-se um problema por outros ainda mais sérios e aí trazendo aqui um pouco da questão colocada pelo próprio diretor Efraim no sentido de que a necessidade contratual do empreendimento está no próximo ano a gente tem manifestação tanto do Ministério de Minas e Energia quanto do ANS que ressaltam a necessidade imediata de integrar esse empreendimento por causa da importância regional e sistêmica que se verificou nessa região que está localizada ali a subestação e isso transcende a evolução da carga e impacta especialmente o aproveitamento ótimo da geração no estado de São Paulo então essa obra ela é muito relevante então nesse sentido eu continuo acreditando que a gente adotar medidas saneadoras capazes de promover a continuidade do contrato de concessão seria a melhor solução global aqui para o que a gente está trazendo e até como foi citado no parecer da procuradoria a comprovação da invalidade do contrato por vício de origem pela frustração do caráter competitivo do leilão ele demanda extensa comprovação probatória que apenas seria obtida a partir da utilização de meios persecutórios criminais como busca e apreensão e tomada de depoimento então eu não vejo como a CEL poderia avançar muito nesse aspecto dessa ilegalidade nessa questão trazida pelo diretor Efraim é claro que elementos novos das áreas são sempre muito relevantes e trazem maior segurança para a tomada de decisão mas não vejo que impediria uma decisão de mérito nesse âmbito que da diretoria colegiada e por outro lado realizar esses ajustes bilaterais com esse redutor de RAP como foi proposto ele busca uma alternativa para emular essa pressão competitiva do leilão então ele está tendo uma redução baseada numa emulação que é pautada nessa conveniência e nessa oportunidade de visar garantir a primazia do interesse público sobre o particular que é o que a gente precisa preservar quando a gente fala de processos licitatórios principalmente em leilão a redução da RAP que eu propus no meu voto ela representa uma retirada de remuneração desses ativos desnecessários ao funcionamento porque antes era um projeto e sem esses ativos o custo é reduzido então a gente estabelece um novo equilíbrio um novo patamar de equilíbrio econômico financeiro para o contrato quando a gente faz isso sem que a empresa se beneficie de remuneração de ativos que não foram implantados em detrimento de uma majoração tarifária para esses usuários que vão utilizar esse sistema eu acredito que essa proposta que eu fiz ela restabelece por meio dessa emulação o processo competitivo da licitação e além disso por causa da implementação da instalação e localização diferente ela aconteceu num lugar que não foi esperado nesse caso concreto teve um descumprimento de obrigação contratual e por isso também foi proposto um desconto adicional na receita que foi um montante equivalente a garantia de fiel cumprimento ao invés de executar a garantia de fiel cumprimento a proposta foi fazer isso direto na redução da RAP e isso impacta um valor de mais de 6 milhões que é 5% do valor estimado do investimento que foi originalmente declarado pela Tibagi então eu acho que essa medida essa redução ela já deve ser entendida ela já é suficiente já é um sinal regulatório suficiente como uma medida retributiva de caráter repreensivo com a finalidade de dissuadir tanto a empresa como qualquer outro agente do setor que pretenda ou que repitam algo semelhante então eu acho que a realização do ajuste bilateral na forma proposta pelo meu voto condutor é a escolha que mais maximiza tanto os benefícios e minimiza os custos associados aos usuários a gente está falando de um problema que está posto e a gente precisa solucionar esse problema eu acho que a forma é muito importante essa casa respeita a forma respeita as delegações de competências e no entanto mas no entanto eu não vejo razão para que a gente não possa decidir o mérito considerando que temos todos os elementos em mãos para a gente seguir e finalizar esse capítulo que é um capítulo completamente indesejado para o setor elétrico essa situação que se colocou então feita essas considerações eu manifesto o diretor-geral e demais diretores pela manutenção do meu voto então a diretora Elisa mantém seu voto e agora sim em discussão aí falava o diretor Cristiano doutor André minha consideração é só uma questão de ordem esse especificamente isso é um dos processos para os quais o diretor Júlio já deixou o voto proferido então aí não cabe a minha participação porque a manifestação já foi dada Perfeito diretor Cristiano e aqui até para é seguirmos um pradão né todos os votos em que já foi exercido o voto pelo diretor Júlio aí o diretor Cristiano está impedido nos casos que ele não exerceu o voto o diretor Cristiano está livre para votar como bem entender Senhor diretor geral eu tenho também um voto proferido nesse processo o voto original o voto condutor foi da diretora Elisa como ela já teve oportunidade de reforçar os itens trazidos na decisão e eu pedi vista desse processo trouxe rapidamente para a discussão e tem algumas convergências com o voto da diretora Elisa e algumas diferenças pontuais que eu acho que convém aqui a gente reforçar e aqui primeiro fazer um parâmetro um paralelo entre as três propostas que aparentemente estão no plano a primeira proposta da diretora Elisa onde por meio de um acordo feito com a empresa sob a ótica sob a ótica da relatora o primeiro momento ela retiraria os itens os ativos que a empresa não implantou então entendo que essa primeira parte nem caberia acordo salvo melhor juízo porque não haveria razão para remunerar um ativo que não foi efetivamente implantado o segundo ponto é a execução da garantia de fiel cumprimento na perspectiva de fazer um acordo olha considerando que o consumidor teve potencialmente poderia ter uma perda aqui e para ali penalizar também pelo fato de você não ter cumprido o contrato não ter cumprido o edital eu executo a garantia de fiel cumprimento entretanto há uma contrapartida que eu tenho dificuldades em concordar que é feito este acordo encerra-se toda e qualquer apuração seja no plano administrativo ou em outro plano uma vez que se questiona aqui a questão de eventual vício de origem nessa licitação as manifestações das áreas técnicas e da procuradoria elas foram fartas no sentido de que não houve o cumprimento do contrato há evidências de problemas de origem neste processo então com base nisso com base nestes argumentos entendo que um acordo estaria prejudicado entretanto convígio com a diretora Elisa no sentido de que olha temos aqui uma instalação que está pronta e atendendo ao interesse público libera-se mas manda-se mas se determina a apuração das irregularidades e ato contínuo se notifica os órgãos de controle não por mera liberalidade nossa mas por imposição legal na lei geral de agências e nas leis na lei 866 que disciplina dito de outra forma obriga ao agente público comunicar a esses órgãos de controle conselho administrativo de defesa econômica e o ministério público federal não estou aqui a defender que a ANEL instaure um inquérito administrativo faça busca e apreensão não eu acho que uma vez identificada uma uma evidência evidências a ANEL teria que comunicar então e aí o ponto o voto do diretor Efraim é no sentido de essa análise administrativa deveria ter sido analisada na primeira instância pela secretaria executiva de leilões e apenas em sede de recurso o assunto ser encaminhado para a diretoria da ANEL concordo com a diretora Elisa que fazemos em diversas circunstâncias podemos sim suprimir instâncias avocar uma competência delegada em uma determinada área para o julgamento da própria diretoria apesar de que isto não é o desejável dentro da estruturação regimental da agência o correto é uma vez a agência identificando a diretoria que determinada competência pode ser exercida por determinada superintendência que lá seja exercida porque feito análise na área técnica sobe em sede de recurso para a diretoria da ANEL e é claro uma é uma é uma consequência imediata se o processo retornar para a área e a área analisar virá para a diretoria em sede de recurso se nós aqui decidimos o mérito haverá um recurso que a diretoria que distribuído a outro diretor que analisará o caso então é eu entendo que com base com todas essas colocações o meu voto ele tem alguns pontos convergentes com a diretora com a diretora Elisa mas com relação a não instaurar um processo administrativo para apurar a conduta da empresa que diga-se de passagem como foi trazido no meu voto é a jurisprudência onde a empresa já adotou práticas semelhantes e além disso a farta análise tanto no voto da diretora Elisa como no voto do diretor Efraim entendo que não há como não comunicar tanto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica como ao CATE mas aqui em nome da convergência aqui eu faço a seguinte proposição o meu voto ele vai no sentido de autorizar a a energização da subestação em bem do interesse público e ao mesmo tempo apurar as irregularidades e informar as instituições assim as instituições de controle Cade e Ministério Público Federal A proposta que o diretor Efraim traz é remete para a área técnica e a área técnica analisa considerando todas as documentações que são que estão hoje apensadas no processo imagino que a área técnica tem toda a capacidade de julgar rapidamente essa matéria então de suposto eu faria a seguinte proposição para no meu voto no seguinte sentido de acompanhar a recomendação o voto do diretor Efraim para remeter o processo para a primeira instância e ao mesmo tempo e aí eu acredito que ato contínuo aí de uma vez constatada as irregularidades que o processo seja encaminhado ainda ao Cade e ao Ministério Público Federal porque não vejo isso como uma opção mas sim como um ato vinculado Senhor diretor deixa eu só deixa eu só fazer uma ponderação rapidinho diretor Efraim só um segundo é que eu tenho eu tenho eu tenho uma dúvida porque assim a gente está falando para remeter a proposta do diretor Efraim é para remeter para a CEL né e aqui a gente não está falando de nenhum tipo de problema de edital a gente não está falando de edital a gente está falando de gestão de contrato gestão de contrato na minha visão seria com a própria área de concessão é duas fases segundo diretor Efraim e aí a gente não tem aqui uma delegação de competência para a CEL fazer isso isso aí trata-se apenas de atribuição para a CEL né não é uma delegação da CEL e assim é desejável que a gente avalie apenas as medidas cautelares aqui no âmbito da diretoria e devolvê-las todas para para as áreas fazerem avaliação bom eu acho que a gente então está fazendo de forma inadequada há um bom tempo né se esse é o entendimento mas são só essas colocações assim primeiro que eu não vejo porque a CEL se a gente não está falando de edital e segundo que a gente não está falando de delegação de competências eu vou fazer antes de entrar nessa ponderação doutora Elisa eu vou fazer a seguinte reflexão primeiro que é o seguinte vamos raciocinar que o que a gente vai estar analisando é a questão da frustração da competitividade isso é um processo do leilão se nós analisarmos e nós concluirmos que houve frustração da competitividade no processo administrativo nosso o que não quer dizer em nenhum momento em persecução penal o que não é nossa competência a pergunta é nós podemos sim emular e se podemos vamos lá aí a gente vai emular mas eu preciso saber se houve restrição à competitividade e isso a meu ver no processo administrativo o documento tudo que a gente tem nos autos já é possível as nossas áreas técnicas emitir sim uma tomada de decisão em que o voto traz o que naturalmente vai ser em conjunto em certa parte com a SCT mas a gente tem uma divisão uma coisa é trabalhar processo licitatório depois que a gente resolveu aí sim a gente está falando em gestão de contrato por isso que eu sempre falei o que precede o que precede é uma análise dessa questão do vício de origem que está no ambiente de leilão Efraim você discorda do processo de emulação você discorda do processo de acordo não hoje nesse momento eu não analisei esse ponto não entrei nesse mérito agora se a gente for analisar em mérito o doutor sandoval trouxe uma coisa importante doutora Elisa vamos pensar que eu frustrei o caráter competitivo qual é o ambiente de tomada de decisão desse processo o primeiro é uma proposta que a própria Isa Cetep trouxe na mesa agora em ambiente de reunião doutor Efraim se for o senhor entender dessa forma a gente pega a subestação e bota lá no B é eles querem resolver o problema porque eu tenho tempo para isso eu estou dentro do meu tempo contratual o senhor não pode me punir antes do meu tempo contratual eu falei importante essa ponderação ela é bem importante eu não posso te punir antes do tempo contratual e aí cabe uma reflexão com a velocidade da tomada de decisão e aí vem o segundo ponto doutora Elisa aí a gente tomou uma decisão aqui e aí é importante a gente ver as decisões que já foram tomadas nesse colegiado com relação a transmissão que diz respeito ao reequilíbrio das concessões no tocante a alteração de projetos em que a gente captura isso na tarifa e isso já é recorrente neste colegiado então dito de outra forma tudo que eu tirei no acordo eu já tiraria de ofício eu já tiraria de ofício no reequilíbrio dessa concessão quando ela não cumpriu os requisitos que lá estavam e que eram vinculantes então a priori eu já teria que tirar ah mas Efraim eu dei mais um gap eu tirei a garantia de fiel cumprimento mas vejam bem se ele descumpriu ele já não pagaria isso aí claro que ele pagaria ele já pagaria Efraim ah mas eu tenho dificuldade de execução de garantias porque é uma dificuldade nós estamos a falar de uma empresa muito bem consolidada então dito de outra forma o acordo eu estou trocando eu estou sentando numa mesa para pegar o que eu já tinha e entender como acordo para que se porventura isso fosse lá julgado como frustração de competitividade eu estaria criando um incentivo um pouco meio perverso para o ambiente dos meus leilões ó você pode tentar se não der errado o máximo que eu vou tirar era o que eu já tiraria de forma normalmente então eu diria que Efraim tu vai concordar com o acordo eu não estou analisando o acordo o acordo ele poderá subir para essa reunião diretoria a instrução vai declarar declarou um vício de origem declarou há um vício insuperável aí eu vou ter que olhar para a procuradoria e dizer assim esse vício que foi declarado um vício de origem que a priori enseja na nulidade do leilão ele pode ser emulado porque hoje nós não enfrentamos isso nós não chegou em momento algum a nenhuma análise disso a gente só entrou no mérito de uma suscitação por parte da procuradoria de que para uma persecução desse crime deveríamos fazer uma questão de oitiva não isso não é necessário no ambiente de um processo de leilão a gente está falando em tomada de decisão no processo de leilão não estou falando em outro ambiente então eu diria que a gente hoje está pulando uma fase o que eu Afraim amanhã a gente pode tratar de emulação podemos sim eu não vejo problema eu não vejo e a gente tem que ter muita cautela com relação a enxergar os fins que se vai atribuir a resolução do problema como se fosse o ponto máximo da tomada de decisão desse colegiado às vezes a gente está criando incentivos extremamente complicados não quero dizer que seja o caso final disso aqui até porque eu não posso falar isso eu não sei se o caráter competitivo foi restringido eu não sei ninguém analisou isso não trouxe aos autos e não me foi agora alçado nesse processo vista essa tomada de decisão porque a meu ver não é o momento adequado e esse processo por mim desceria e eu já fiz isso em quase todas as minhas cautelares poucas as cautelares eu julguei o mérito aqui é fraência é proibido também não é proibido não concordo com a doutora Elisa a gente pode julgar o mérito aqui em cima sim não vejo nenhum problema disso não nesse caso meu posicionamento é esse o que entendo compreendo perfeitamente o voto da doutora Elisa compreendo as sugestões colocadas de emulação mas nesse momento o meu voto para esse caso ele se finda nesse ponto em que a priori eu entendo como que deva ser adequado a devolução do processo para uma análise da CEL na sequência vai ter análise da SCT também caso contrário aí se não for resolvido lá sim esse processo sobe ao colegiado novamente eu acho que a gente precisa avançar um pouco em alguns pontos mas aqui eu queria deixar muito claro que a gente não tem como fazer essa análise probatória aqui dessa fraude ao leilão no âmbito da agência nós não temos poder de polícia nós não conseguimos apreender computadores conversar com os com os tomadores de decisão daquele momento na época do BID e na época da execução do contrato e por outro lado a gente está falando de um objeto contratual já foi adjudicado a gente não está falando mais de leilão a gente está falando de a gente está falando de gestão contratual de um arquivo processo licitatório a gente não faz essa apreensão de computador a gente não vai na casa de ninguém não é só por documentação que a gente julga para uma licitação a gente vai analisar se os documentos que estão nos autos isso aí é outro caminho isso aí na nossa praia não eu acho que você está coberto de razão Efraim a gente analisa isso não isso não é ambiente da agência foram analisados quanto da SCT então é nesse sentido que eu acho que a gente tem maturidade para avançar é o que eu digo não há nenhuma análise nos autos com relação a se houve ou não frustração da competitividade no âmbito do leilão não houve o que isso só foi ser descoberto agora no ambiente de gestão de contrato por isso que o parecer da procuradoria remete a possibilidade de vício de origem mas enfim são dois encaminhamentos de voto senhores diretores que estão muito bem bobus muito bem muito bem calçados e que são reflexões de forma diferente perfeito exaurimos aqui o debate então temos três votos aqui encaminhados temos o voto da relatora diretor Elisa temos o voto do diretor Sandoval e o voto do diretor Efraim nós já iniciamos a votação o diretor Júlio já voltou acompanhando a diretor Elisa e vamos dar sequência agora a votação então nós temos o diretor Júlio que voltou de acordo para o diretor Elisa diretor Elisa mantenho meu voto diretor Efraim acabou de promover seu voto visto que mantém seu voto visto doutor Efraim perfeitamente diretor André diretor Sandoval eu acompanho o voto visto do diretor Efraim com uma pequena quero sugerir a ele não sei se ele poderia incluir é que concluída as apurações pela ANEEL identificando eventual frustração ao caráter competitivo que sejam informados os órgãos de controle doutor Sandoval e temos um ajuste no voto perfeito e eu vou pedir vista do processo então temos o diretor Júlio e a diretor Elisa com a posição diretor Sandoval e o diretor Efraim com outra posição eu peço vista dos autos bom esse era o último processo que está na pauta de hoje então agradeço a todos que nos acompanham até agora e declaro então encerrada a 38ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 agradeço a atenção de todos boa tarde